Olá, boa noite, sou o Roberto Camargo e está começando mais uma edição do Governo Agora. O MEC divulgou hoje o Censo da Educação Superior 2018. Entre os destaques está o crescimento no número de estudantes que optaram pelo ensino à distância. Os números mostram, por exemplo, que entre os jovens brasileiros, as mulheres brancas da região sudeste representam o grupo que mais estuda. Outro dado está ligado à renda. Os 25% mais ricos estudam em média 13,2 anos, enquanto os 25% mais pobres estudam menos de 10 anos. Um dado importante no Censo 2018, mas também preocupante para o Ministério da Educação, é o elevado grau de desistência. Mais da metade dos ingressantes desistem ao longo do curso, sendo que há também um elevado grau de pessoas que ficam muito mais tempo que o necessário para concluir o curso. Então, são duas medidas claras de ineficiência e desperdício. O Censo também traz informações sobre a modalidade de ensino à distância, o EAD, superando os que escolheram o estudo presencial, pela primeira vez na história. Em um só ano, de 2017 para 2018, nós observamos um aumento de 50% do número de cursos à distância oferecido pelo Sistema Educacional Brasileiro de Educação Superior, que é um aumento bastante expressivo. Juliana Araújo é um exemplo. Eu formei em fisioterapia e agora resolvi fazer um curso de história, que sempre foi um grande sonho da minha vida. E é um curso à distância, porque eu não tenho tempo, trabalho durante oito horas, então é impossível fazer um curso presencial em uma faculdade. O governo federal está implementando uma série de ações para mudar o consumo de energia elétrica na administração pública federal. A ideia é reduzir custos que só no ano passado chegaram a 1 bilhão e 800 milhões de reais em todos os prédios utilizados pelo Poder Executivo Federal em todo o país. Uma das medidas previstas é a instalação de usinas fotovoltaicas em prédios públicos para reduzir esses gastos. Esse trabalho é feito numa parceria com a Universidade de Brasília, que está montando agora um portal, que o próprio portal vai ter a inteligência. Na hora que a gente capturar os dados de consumo, ele vai fazer uma análise e vai sugerir para os órgãos qual seria o perfil mais adequado, para que aí cada um oficie a sua concessionária de energia e peça a revisão para o seu perfil mais adequado. O tempo de permanência dos pacientes nos prontos-socorros do SUS caiu mais de 4 horas e a superlotação diminuiu mais de 50%. Os dados são do segundo ciclo do projeto Lean nas emergências do Ministério da Saúde. 20 hospitais participaram da pesquisa. O objetivo, segundo o Ministério, é melhorar os fluxos de espera e atendimento em hospitais públicos de todo o país. O governo agora fica por aqui. Você continua acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho